Fala aí pessoal, tudo certo? Estamos aqui com mais um Gameplay de Singularity e quem está falando é Alex Alucrae. Foda-se! Mas enfim, vamos prosseguir com Gameplay. Gameplay, Gameplay, Gameplay. Ok. Ok. Certo então, depois dessa leve gagueira, eu tenho passado por certos períodos de... Fazer um som pra nós. Fazer um som. Fazer um som. Ai, desculpa. Certos períodos de... de dor de garganta. Eu tava procurando uma palavra um pouquinho melhor. E aqui se eu não pesquisasse eu não ia achar isso. O que mais tem aqui? Não tem mais nada. Então, eu tô meio indisposto assim. E antes de fazer esse Gameplay ainda comi alguma coisa. Também é uma coisa foda-se porque vocês não querem saber nada sobre isso. E... Oh, estamina. Ah, só tenho 140. Putz, peguei pouco, cara. Tá, enfim. Foi. Agora foi. Ah, o que que eu tava falando? Ah, comi alguma coisa porque eu fico um pouco mais feliz quando eu... Como parece gordinho, né? Apesar que eu tô indo pra isso, né? Ficando um pouquinho mais gordinho. Ou, sei lá. Não sei se é possível. O que que tem aqui? Dá de pegar, mas não faz nada. Ok. Beleza. No último episódio a gente derrotou aquele moço gigante, pegamos o trem, viemos para cá e a mocinha lá não me deixava falar. Oh, um mapa num quadro agora. Certo. Vamos lá. Eu não me lembro dessa parte, mas... Ah, tá. Aqui tem um esquema. Aqui tu sobe. Fica aqui. Arruma isso daqui. E vamos para lá. Opa, mais uma bioformula. Ah, não. O que que é isso? Ah... Ok. Ganha alguma coisa. Opa. Aqui tem... Tecnologia pra gente. Eu devo ter deixado alguma coisa pra fora. O que que eu vou fazer contigo aqui em cima? Não sei. Provavelmente eu ia te usar lá embaixo. Então, desce. Vamos aqui então, pessoal. Como vai... Ah, ela tá ali. Ah, eu vou utilizar pra subir por aqui. Ok. Provavelmente ela tá falando com o cara. Só de essa volta pra... Dar tempo de fazer alguma coisa ali. Que eu não tenho a menor ideia do que seja. Ou essa caixa será que eu uso pra subir em algum outro lugar? Ah, pode ser. Pode ser lá. Pode ser. Tá, mas como é que eu vou subir ali? Cara, não tô entendendo mais nada, cara. Mais nada. Então você sabe. Se eu não... Se ficar... Sei lá. Se eu demorar muito tempo pra mim achar o local pra mim subir... Ah, não. Olha, já achei. Não é pra subir, aliás. É pra fazer isso. Pra burlar o sistema. Caralho! Eu odeio esses bichinhos, cara. Você conhece Halo? Halo tem... Halo? Ou sei lá o quê. Tem o... O mesmo bichinho. Desculpa pelo parábado. O mesmo bichinho. Aliás, parecido. E... Legal. Meu Deus. Eu tô sem hatchback. Só tenho um. Tem o mesmo bichinho. Aliás, bem parecido. Que ele chega perto de ti e estoura. E pula na sua cara, cara. Isso foi um dos motivos que eu não joguei... Que eu não joguei... Half-Life. Oh! Ok. Não, não era pra acontecer isso. Não era. Volta. Aí. Olha. Qual é o objeto? Ah, tá. Beleza. Aqui eu posso tirar o quantos eu quiser. Isso é bom. Vou pegar aqui o lá. Então quer dizer que eu vou me fuder aqui também. Oh, de novo palavrão, cara. Eu tô com uma boca suja aqui. Ah! É aqueles caras em teleporta. Eu posso que aqueles caras... Ah, não. É só esse daqui. Ok. Vamos subir lá. Bota ali. Aí. Aqui. Aqui. Me levanta. Ok. Passamos pro lado de... Oh! Renderização. É uma maravilha, né? Só quando tu chega perto que ela... Ativa. Aqui. Cadê a florzinha? Opa! Pegamos... Mais uma. Ok. Aqui não serve pra nada, porque eu esqueci muito daqueles... In-Nine Technology. Espero que não caia quando eu passe. O plantio é... É... Por que será que eu falei isso, não é, cara? Por que será que eu falei isso? Chopper incoming. Cuidado por si. Chopper é o... Beleza. Ah! Bem, pelo menos tem os dois redpacks. Aqui tem a opção... Eu quero entrar. Isso. A opção de eu trocar outra arma. Autocannon. Mas eu... Sei lá. Qual será? Bem, o helicóptero já dá isso que tá ali fora. Essa aqui que eu tô usando. A Vox ou a Autocannon. Bem, cara. Eu vou ficar com a Autocannon. Que é a que menos vai me dar problema. Eu acho. Eu acho ela muito lenta. Isso aqui de certo tá sozinha, né? De certo. Não. Não, não vai abrir sozinho. Então, pra onde eu vou? Pra cá? Não, pra cá também não. Cara, fiquei preso. Aqui. Ah, chegou... Ah, legal. Ela vai morrer. Era só isso. Ok. Deixamos aqui, então. Ó, que legal, né? Que legal. Já me assustando. E eu perdi totalmente o enredo do que eu tava falando. Aqui. Opa. Ah, delícia. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa. Nossa. Continua sem... Opa. Até porque não acontecia essa onda. Vou. Ó, rapaz. Ó, rapaz. Ó, rapaz. Ferrou. Tá, não chegou no destino, então. Vamos fazer essa voltinha aqui. Vamos fazer essa outra volta aqui em cima. Vamos fazer essa volta aqui de novo. E vamos fazer pra cá. Errei quase. Opa, desvia aqui, desvia ali. Cara, eu sou melhor que o cara do procurado, velho. Sinceramente, eu não matei aquele cara ainda. Vamos dar um headshot. Vamos dar um headshot hoje. Legal. Só tenho seis tiros. Oh, leia. Ah, eu esqueci que eu posso correr. Hum. Aê. Lalalalalalalalalalalala. Pegar munição. Aqui tem um braço, ali tem um headpack. Cara, bem tranquilão, né, cara? Esse cara aqui não... Sei lá. Onde é que o cara tá? Vou fazer assim, ó. Não sabe dos manutão? Só dá um tiro, tá ligado? Opa, granada. Quase me ferrei. Eu não sei se eu vou ter suficiente. Hum... Tá, não tem suficiente. Eu tenho só mil e pouco. O que eu pego, opa? Opa, o que eu pego? Aqui. Hã? Eles falam granada. Caramba. Que cagaço, velho. Não precisa? Beleza, tá no máximo. Isso aqui eu já ganhei mais um pouquinho. Ok, pegamos isso aqui, dá uma ajudinha, vamos subir pra cá, ó, um Apple Tech, faz tempo que eu não vejo um desse, ui, ó, se não olhasse pra trás também, né, oh, oh, vira bem a curva, isso, valeu pra botar a cabeça aí. Mas vamos descer, e aqui em cima a gente não vai conseguir nada, né, ok, vamos lá, fazer umas coisas impossíveis na física, só é possível fazer nesse jogo se você tem um mouse legalzinho, é, agora não deu, sei lá o que aconteceu, tiraram na bala, isso, foi dar mão pro saco, quer dizer, a não ser que teu bolso esteja curado, ai, começa a ser engraçado, eu tô chapado, eu acho, cara, não, desculpa, vou cortar isso na edição, não é isso que eu quis dizer, nenhum chapado, é, eu tô acabei de comer, né, cara, alto índice de açúcar no sangue, ó, por que você tá do lado desse barril vermelho, o que que tem esse barril vermelho que você fica do lado, o que que será que tem dentro dele, hã, o que será, eu tô pesado, parece, eu consigo entrar aqui já ou não, não, tem que ser pro outro lado, cadê tu, pois é, né, o que que tu tá atirando em mim, por aqui, já é pra eu ter matado todo mundo, aqui eu vou fazer alguma porra louca que eu não sei, ok, isso foi rápido, salvou, acabou, é isso, Renko, eu espero que você esteja bem, eu esqueci o seu sinal por alguns segundos, ah, de novo, eu consegui contatar o Dr. Berasov, Capitão, Renko, deve ter experimentado outra vez anormal, mais provavelmente por causa da bomba E-99, submersão no arbre, pode ter feito a bomba inestável, senhor, o freteiro está no baixo do arbre, o que é o plano agora? simples, Renko pode usar o TMD, Capitão, há uma plataforma de amplificação amplificada no doque, repare as células de poder debaixo e você será capaz de levantar a bomba. Bem, basicamente, o que eu tenho que fazer? É mergulhar nessa água? Não, também, mas voltar, tipo, eu já estou no passado, ou estou no presente, enfim, não estou no presente, eu tenho que usar, provavelmente é isso aqui, só que pra mim poder usar isso daqui, eu vou ter que ativar os geradores, digamos assim, de energia que estão do lado de lá, que pra chegar do lado de lá, tem que entrar ali, pra que que eu tenho que fazer isso? pra poder usar o TMD, pra ir a não sei aonde, pra fazer não sei o que, pra poder desarmar a bomba, e aqui se eu não olhasse, eu não teria isso daqui. Ok, o que que eu vou fazer? Vou entrar aqui, ah, legal, não consegui me jogar, tem que mergulhar por aqui. Ok, o que que tem aqui? Dá de entrar? Não, é só pra bobo ficar olhando mesmo. Mas eu aprimorei a minha skill de respiração, então... Isso, oh, gostei. Bem, conseguimos dois. E aqui a gente sobe, tomo um arzinho. O que que tem aqui? Ah, legal, tomo um ar de novo. Pegamos, arrumamos. Onde é que isso vai? Eu não me lembro onde é que isso vai. Eu acho que isso vai aqui. Ótimo, bem encaixado. Cara, onde é que aquilo vai? Cara, eu me per... Aqui? Não, peraí. Aqui, do outro lado. Aqui, agora sim. Vem. Ah, que interessante. Ah, sim. Eu vou, eu vou... Hum, que susto. Eu pensava que ia levar choque. Ok. Hum, funcionou. Do outro lado tem um negócio azul. Vendo aonde será. Ok. Salvou aqui. Então, pessoal. Até a próxima. Não sei quantos minutos esse episódio ficou, mas eu já estou começando a gaguejar. Mas, ficamos por aqui, então. Até a próxima. Abraço, valeu. Não deixe de curtir, de compartilhar. E fique de olho. Aliás, eu esqueci de falar a coisa mais importante, que às vezes eu vou enrolar mais um pouquinho aqui nessa água. Coisa mais importante. Tem uma votação no... Meu Deus. Tem uma votação lá no... Na front page do... Do Neverworld que é pra escolher a próxima série do canal. Eu falei que vai ser timeshift. Eu falei, né? Mas vocês não deram a opinião de vocês. Eu deixei algumas opções lá. Se quiser comentar também algum outro jogo, tá? Vence... Que vença o melhor. Então, falou, valeu e até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.